IOS oferece capacitação profissional gratuita para cegos. Com o aumento de empresas cumprindo a lei de cotas, se faz necessário um profissional com deficiência qualificado. Por isso, o Instituto da Oportunidade Social, IOS, abre inscrições para jovens cegos a partir de 16 anos nos cursos gratuitos profissionalizantes da unidade de Santana. As aulas, com início em 24 de outubro na sede da ONG, na Zona Norte de São Paulo, trazem um conteúdo diversificado como educação digital, gestão de projetos, cidadania, comportamento, empregabilidade e mercado de trabalho, com a carga total de 200 horas. Para isso, uma série de adaptações foi realizada na sede, desde a estrutura física, com a implantação do piso tátil, até recursos tecnológicos, como o uso de software leitor de tela com pacote de voz, fones de ouvido e transcrição do material didático em audiolivro. documentos necessários para inscrição, RG, CPF e CPF dos pais, comprovante de escolaridade do ensino médio, cursando ou concluído, comprovante de residência, água, luz ou telefone, comprovante de renda de todos os moradores da residência, laudo comprovando a deficiência total da visão. Os documentos devem ser digitalizados e, caso não tenha acesso ao recurso, compareça a uma unidade do IOS e faça a inscrição monitorada pela equipe educacional. Serviço Inscrições até 7 de outubro Local Núcleo IOS Sede, Unidade Acessível Rua Alferes Magalhães, 256, Santana, São Paulo Informações 11-2503-2617 ou 11-2503-2618 ou pelo site www.ios.org.br www.ios.org.br